Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Você é o único ou única para o Senhor. Ele te chama pelo nome e tem algo específico pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu quero agora fazer uma oração. Uma oração para te fortalecer. Uma oração para suscitar fé e esperança no teu coração. Sabe por quê? Porque Deus tem algo extraordinário pra fazer na tua vida. Deus te chama pelo teu nome. Deus conhece. Deus conhece cada caminho pelo qual você tem andado. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus conhece o teu coração. Deus conhece os seus sentimentos. Deus sabe exatamente o que é que você está pensando agora. Eu venho agora em nome de Jesus Cristo falar com você. Trazer a resposta à tua oração. E eu quero que você ore comigo porque depois dessa oração que nós vamos fazer agora o teu coração vai se encher de paz, de alegria e de esperança. E a esperança vai ser o combustível para que você siga em frente até alcançar a tua vitória. Hoje eu trago uma palavra poderosa de Deus para você. Você que estava esperando uma resposta de Deus. Você que fez a sua oração, você que fez a sua oração, se colocou diante de Deus e disse, Senhor, eu preciso de uma direção. Eu preciso de uma resposta. Será que o Senhor pode falar comigo? Senhor, o que devo fazer diante disso? Diante dessa situação? Eu quero trazer essa palavra de Deus para o seu coração logo depois da nossa oração. Para que você receba essa oração, para que ela seja para você, eu quero pedir para você ir para os comentários agora e colocar o seu nome. Coloca o seu nome, coloca o nome das pessoas que são importantes para você. O nome dos seus familiares. Coloca ali o nome das pessoas que você ama. E coloca o seu nome. Coloca o seu nome porque eu quero orar por você especificamente. Aproveitando enquanto você escreve o seu nome, eu quero lembrar você que ainda hoje você pode aproveitar o preço de lançamento do meu livro Os 7 Bons Conselhos. Ele já está disponível na Hotmart. O link para você adquirir está aqui na descrição do vídeo e também no comentário, no primeiro comentário. E se você adquirir esse livro ainda hoje, você vai ter uma promoção muito especial. Clica lá no link para você saber, tá bom? Somente as primeiras pessoas terão esse preço especial. E você é uma delas. Você não vai perder, não é? Afinal, são 7 conselhos que podem abençoar a sua vida ainda hoje. Deixe-me orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo. A vida dos meus irmãos e irmãs. E peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alcança cada pessoa, alcança cada coração. Que nesse momento, pessoas possam se render a Ti, Senhor. Pessoas possam receber de Ti aquilo que só o Senhor tem para nos dar, que é a paz, a alegria, o contentamento. Que pessoas possam ser tocadas agora e curadas de seus males, de suas enfermidades, de seus traumas. Que pessoas possam alcançar a paz de espírito, a tranquilidade e a certeza de que em Cristo elas são mais que vencedoras. Que nesse momento, cada pessoa que ora comigo sinta o toque do Senhor Jesus. Que cada pessoa experimente dessa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E que elas possam, nessa hora, nesse momento, sentir o toque do Senhor. Senhor, que pessoas sejam curadas, saradas. Que pessoas sejam libertas. Que um novo horizonte se abra para você. Que portas se abram. Que venha o emprego, aquela causa na justiça, aquela pensão, a tua aposentadoria, o benefício. Que você consiga recursos para honrar os seus compromissos, para sair das dívidas, das mãos dos agiotas. Que hoje, o milagre aconteça na tua vida. E que você possa louvar, engrandecer, glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que te ama, que te assiste e que oferece a você o caminho, a verdade e a vida. Que nessa hora santa e bendita de oração, você perceba o amor de Deus sendo derramado em seu coração. Assim eu peço, assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1. Lá está escrito assim. Aqui está uma palavra de Deus, que serve pra você aplicar na tua vida um conselho de Deus que vai mudar a tua história. Um conselho de Deus que vai ajudar você a ter uma vida mais leve. Uma vida mais tranquila. Uma vida mais calma e abençoada. Uma vida onde você, de fato, vai poder encontrar alegria, contentamento, satisfação ao teu coração. Se você aplicar na sua vida o conselho que eu trago hoje pra você, você vai perceber que você pode ser feliz e ser uma pessoa realizada, mesmo que você continue no mesmo lugar onde você está. Você pode sair daí, ou você pode mudar de vida, você pode prosperar, você pode avançar, você pode progredir. Tudo bem, isso é uma possibilidade, mas o que eu venho falar pra você da parte de Deus já vai trazer ao teu coração algo que você vai sentir uma alegria, mesmo continuando no lugar onde você está. E o conselho da palavra de Deus pra você, meu irmão, pra você, minha irmã, é fuja das comparações. Isso mesmo. Fuja das comparações. Diariamente. Eu leio comentários, testemunhos aqui no canal e eu percebo que em muitos comentários algumas pessoas deixam escapar algo que faz parte da vida delas, da mente, do coração delas, que é a comparação entre ela e outra pessoa. Veja se não é verdade, muitos de nós teríamos uma vida muito mais leve, feliz e tranquila se não tivéssemos que ficar nos comparando com outras pessoas. E isso às vezes começa já na infância, especialmente por parte de alguns pais que talvez na ingenuidade, num sentido de querer estimular um filho, uma filha, começa a querer compará-lo com outra pessoa. Até certo ponto, de forma sábia e bem dosada, aquele estímulo pode ajudar às vezes a criança a crescer. Mas, na maioria das vezes, quando um pai, uma mãe, começa a comparar, dizer olha, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual à sua irmã? Por que você não é igual ao filho do vizinho? Por que você não é igual àquele seu colega? Por que você não é igual àquela pessoa? Eu queria tanto que você conseguisse ser como aquela pessoa. Muitas vezes essas comparações, elas vão entrando dentro da nossa mente, do nosso coração e ao invés de nos ajudar, elas causam feridas. Feridas porque, na maioria das vezes, isso é injusto. É isso mesmo. É injusto você querer comparar alguém com outra pessoa. Porque são pessoas que nasceram em lugares diferentes, de famílias às vezes diferentes, em circunstâncias diferentes e, acima de tudo, com uma estrutura diferente. Mesmo na mesma família, mesmo sendo irmãos gêmeos, cada um tem a sua característica peculiar, particular. Cada um tem a sua personalidade. Cada um terá os seus dons e também as suas limitações. É muito injusto a comparação entre um e outro. Porque sempre haverá uma desvantagem. Eu não posso cobrar de alguém que pense como eu ou que faça como eu, porque eu vivi uma vida diferente daquela pessoa. Eu conversei com pessoas diferentes, andei por caminhos diferentes. Cada um tem a sua história. Deus não nos trata assim. Deus trata com cada um de nós à medida daquilo que Ele mesmo colocou em nós. Deus não nos tem como clones, como gêmeos. Deus nos tem como filhos e filhas únicos. Cada um do seu modo, do seu jeito. Tem pessoas que ficam se atormentando para conseguir ter o corpo daquela outra pessoa. Mas aquela outra pessoa tem uma estrutura diferente. Aquela pessoa tem uma história diferente. Talvez tenha um ritmo de vida diferente. Como é que você consegue ser igual a ela? É muito difícil. Então, o conselho de Deus é fuja das comparações. Viva a sua própria história. E se for para se comparar, compare-se com você mesma. Com você mesmo. E mesmo assim, dependendo da comparação, ela também é injusta. É mais ou menos aquela pessoa que está com 70 anos querendo fazer algo que fazia quando tinha 20 anos. É injusto, porque quando você tinha 20 anos, você tinha um vigor, você tinha uma determinação que ainda era muito jovem. Depois de 50 anos passados, o seu corpo está mais cansado, mais fraco, mais limitado. Então, a comparação não é o melhor caminho para nós conseguirmos avançar. O que nós podemos fazer é nos propor alguns desafios. No sentido de dizer, eu quero amanhã ser uma pessoa melhor do que hoje. O que posso fazer para ser amanhã melhor do que hoje? Bem, eu posso amanhã decidir aprender uma coisa nova. Eu posso decidir amanhã fazer uma boa ação. Eu posso decidir amanhã trabalhar um pouquinho mais e poupar um pouquinho mais. Eu posso decidir amanhã orar mais, ler mais a palavra de Deus, buscar mais a face de Deus. Fuja das comparações. A palavra de hoje nos diz que Deus chamou o profeta Isaías e o chamou pelo nome. Desde o ventre de sua mãe, ele fez menção do nome do profeta. Porque Deus nos chama pelo nome. Ele nos trata como pessoas únicas. Deus te conhece. Sabe, há muitas pessoas que estão lutando para serem uma celebridade aqui na Terra. Pessoas que às vezes se propõem a fazer o ridículo para conseguir alguma notoriedade. E muitas vezes se frustram porque nem todos conseguem a fama. Mas eu quero dizer, se você quiser, você pode ser conhecido no céu. conhecido diante dos anjos. Para isso, basta viver a sua história e vivê-la de forma maiúscula, vivê-la intensamente aos pés do Senhor Jesus. Você pode viver para a glória de Deus. E olha, há uma palavra de Jesus que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, que nos diz assim, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, mais ainda, alegrai-vos por antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. aqui Jesus está falando no Evangelho de Lucas primeiro no capítulo 15 no verso 10 que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então saiba que você tem muito valor. Deus te chama pelo nome e quer fazer algo extraordinário na sua vida. Fuja das comparações e procure viver a sua própria história e eu quero dizer para você meu irmão minha irmã antes da nossa oração se você encontrou sentido nessa palavra nesse conselho provavelmente você também vai gostar dos outros seis conselhos que estão contidos no meu livro os sete bons conselhos esse livro já está disponível na plataforma digital Hotmart é um livro digital para você ler no seu tablet no seu celular ou no notebook e você pode adquirir através do link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo tá bom lá tem sete bons conselhos esse é um deles fuja das comparações e tem outros seis que podem abençoar a sua vida clica no link e adquira o livro que você será muito abençoado e vai me abençoar também sem dúvida nenhuma eu quero orar por você agora pedindo a Deus a bênção dos céus sobre a tua vida querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo cada pessoa que ouviu essa meditação e eu peço visita essas pessoas agora ó Pai e ajude-as a viver uma vida fugindo das comparações que elas possam experimentar uma vida maiúscula vivendo sua própria história uma vida mais leve não se cobrando não se criticando muitas vezes por não conseguir viver aquilo que o outro vive fazer aquilo que o outro faz que pessoas agora entendam que elas são únicas diante de Deus cada uma tem a sua história cada uma tem a sua personalidade o seu jeito e Deus nos chama pelo nome e Deus nos convida a viver a nossa história eu peço o Senhor visita cada pessoa agora e que cada uma delas se sinta tocada e amada por ti e se sinta encorajada a viver de forma brilhante de forma maiúscula a história que o Senhor compôs para cada um de nós assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo amém louvado seja Deus se você puder adquira esse livro digital os sete bons conselhos se você clicar nesse link que está aqui abaixo na descrição do vídeo você vai ter um preço promocional as primeiras pessoas vão ter um desconto muito especial clica lá para você ver se você puder adquirir faça isso hoje porque o preço está promocional para você adquirir que Deus te abençoe muito e lembre-se às 6 horas da manhã eu estarei ao vivo aqui no canal na nossa live de oração hoje às 6 horas da manhã eu espero você 6 da manhã horário de Brasília fique com Deus estou indo com ele também